E bom rapaziada, no universo de Naruto não existe ninja ou jutsu que não possa ser derrotado, nada nesse anime é invencível, porém em alguns contextos existiram as lutas a qual o inimigo, ou melhor, o oponente, era basicamente invencível perante aquele que queria derrotá-lo. E um dos maiores exemplos disso é a luta de Madara contra Hashirama, sério pessoal, enfrentar o deus Shinobi era praticamente suicídio até mesmo para o lendário Madaru Uchiha, enquanto ambos estiveram vivos, Madara nunca venceu Hashirama, sem contar que o primeiro Hokage diversas vezes poupou a vida de seu amigo, e a única ocasião que Madara conseguiu de fato vencer Hashirama foi quando ele retornou à vida enquanto Hashirama ainda não é do Tensei, ou seja, não estava no seu poder máximo. E detalhe, Madara precisou que seu rival ficasse mais fraco, e ainda por cima, teve que usar os poderes de Hashirama, senão seria impossível vencê-lo. E rapaziada, ainda falando de Hashirama, bem, se Madara praticamente não tinha chance de enfrentá-lo, imagina o Kakuzu que foi mandado numa missão especial para assassinar o primeiro Hokage. Infelizmente, nós não sabemos como foi essa luta e nem como Kakuzu saiu vivo dela, provavelmente Hashirama poupou a sua vida, até porque ele poupou a vida de Madara várias e várias vezes, e sabemos que o primeiro Hokage tinha um bom coração. Porém, ainda assim é inacreditável como a Vila da Cachoeira fez isso com um dos seus melhores ninjas, eles mandaram o Kakuzu simplesmente para a morte. Tanto é que depois que ele retornou ao seu país, todos os habitantes lhe humilharam simplesmente por falhar nessa missão que era quase impossível. E por ter sido enganado e humilhado, ele decide roubar o Jutsu proibido, derrubar a corações da Vila da Cachoeira. E agora falando de uma luta com a qual o inimigo foi derrotado, mas ele era basicamente invencível até aquele momento, é claro que estou falando do Pain. Sim, galera. Até aquele momento, o Pain era o personagem mais poderoso da obra, não havia ninguém que pudesse derrotá-lo. A própria Conan e o Tobe confirmaram sua força, ele não havia perdido nenhuma luta. Era basicamente um deus, e o Naruto só conseguiu derrotá-lo por conta de vários fatores. E apesar de obter informações sobre o inimigo e usar o modo sábio perfeito, o Naruto não foi capaz de vencer o Pain. Podemos dizer que o protagonista ganhou a luta graças à aparição da Hinata, que despertou a fúria do Naruto e acordou a nove caudas. E claro, que não podemos esquecer que o Naruto era a criança da profecia, e foi destinado a vencer o inimigo. Kakashi chegou a dizer que enfrentar o Pain era loucura. Tsunade disse que ninguém da Vila poderia vencê-lo. E Fukasako disse que mesmo com o modo sábio, não era certeza que Naruto poderia derrotar o Pain. Basicamente, o que derrotou o Nagato foi o destino. E agora voltando para o Madara, temos que lembrar que depois da sua ressurreição, ele também se tornou tão poderoso que o Kishimoto basicamente não sabia como derrotá-lo. Sério pessoal, mesmo o Sasuke tendo o Hinegan e o Naruto com o Rikudo Senjutsu, ainda assim, era impossível derrotar o Madara. Além de ter o mesmo poder de ambos, ele ainda tinha o Hine Sharingan. Por isso, muita gente acredita que a Akaguya só foi criada para poder tirar o Madara da história. Porque diferente dela, ele é um ninja e sabe usar seus poderes. Logo, derrotá-lo seria mais complicado. Porém, rapaziada, é aquilo, né? Ao trazer a Akaguya de volta, o problema de derrotar o Madara foi descartado. Mas, acabou surgindo outro contratempo, pois a Akaguya, mesmo não sabendo o conceito de Shinobi, ela continuava sendo mais poderosa como a Madara. Portanto, vencer ela também era basicamente impossível. E bom, primeiro que não tem como matar Akaguya. Como sabemos, ela é um ser imortal. Então, para parar um monstro como esse, é preciso um selamento. Apenas isso, pode ter a Akaguya. E detalhe, ainda vai depender de vários fatores como possuir o Chakra dos Sabes Seis Caminhos, ter o Rikudou Senjutsu, o Hinegan e bolar um ataque combinado para, sei lá, a deusa coelho. Além do mais, o autor da obra, lá no final do anime, concedeu ao Kakashi um Suzano com técnicas absurdas. Caso contrário, a Equipe 7 da Folha não teria conseguido derrotá-la. Caso contrário, a Equipe 7 da Folha não teria conseguido derrotá-la.